Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo que nunca apareceu aqui no canal Mas eu acho que é legal a gente compartilhar algumas coisas que a gente compra, alguns produtos novos Alguma coisa que a gente quer testar e de repente é alguma coisa que você também deseja, também procura Ou já comprou ou conhece e a gente pode estar fazendo essa troca de conhecimento Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu achei que foi um achado, mas é mais ou menos isso Essa bolsinha aqui, eu comprei essa bolsa numa loja chamada SBX Essa loja é uma loja que tem em Nova Iguaçu, aqui na Baixada, aqui no Rio de Janeiro E eu achei assim, ela super prática porque ela é funda, então dá para você colocar bastante coisa E gostei muito mais, muito mais, muito mais, porque o preço dela foi um preço assim maravilhoso Ela custou R$19,90 Ela é um material assim bem macio, com certeza não é couro, mas é um material assim bem macio e eu amei a cor Achei a cor assim super verão, primavera, verão, enfim E um lugar que eu gosto muito de comprar é uma loja chamada Estilos Ela tem em todo o Grande Rio, tem aqui no Rio, tem em outros municípios Eu, por exemplo, comprei essa aqui na Estilos de Nova Iguaçu também, foi no mesmo dia E digo para vocês que foi uma grande coincidência ela ser praticamente da mesma cor da bolsa Foi coincidência, não foi de propósito Então assim, o mais legal é que essa sandália, primeiro porque, vou te mostrar aqui, Estilos Que é a marca, é a loja, tá, que tem aqui no Rio E essa sandália tem uma coisa legal, é um elástico isso aqui, tá, é um elástico Eu já comprei uma sandália totalmente de elástico, é mega confortável E essa aqui é a mesma coisa Então esse elástico pega no calcanhar e esse elástico pega no peito do pé Então, fantástico, ela fica totalmente ajustada no seu pé, fica tudo certinho E a frente jeans que eu adoro Bom, para quem tem filho, neto, sobrinho, afilhado A Riachuelo está com algumas estampas assim que são fantásticas Essa aqui eu comprei para o meu filho Que é esse desenho que ele adora, a Hora de Aventura E com esse cachorro aqui Então eu comprei a amarela e comprei também a azul Olha, a Hora de Aventura com o personagem Aqui ela tem até uma estrutura, aqui ela é mais grossa Essa aqui não A amarela é uma estampa normal Mas a azul, ela tem aqui uma coisa grossa Como se fosse um emborrachado Não sei se vocês estão conseguindo ver Então assim, essas blusas, elas estão por R$29,90 Tá vendo? Um precinho bem legal R$29,90 E tem essa Tem a azul, tem a amarela e tem a vermelha Se você quiser dar um presente Alguma coisa para alguém Vá lá na Riachuelo E R$30,00 você já faz uma graça Bem legal Aí Achadinhos baratos é comigo mesmo Gente, pelo amor de Deus Eu Isso Acaba sendo de família Então a minha irmã falou Eu vou te mostrar um lugar Foi o mesmo dia que eu fiz essas compras Eu vou te mostrar um lugar que tem umas roupas bem legais E essa aqui, ó Forme e formato Eu adorei Adorei as roupinhas de lá Elas tem um preço super camarada Que é a formeformato.com.br Elas tem um preço assim super camarada Então, ó Comprei essa blusinha E assim, blusinha, gente Verão, carnaval Atenção de perna Vamos ali, vamos aqui Vamos gravar vídeo Também vale, né? Então, ó Eu comprei essa blusinha de malha Uma malha bem molenguinha Deixa eu virar da frente dela É uma malha assim Bem molenguinha, ó Com uma Uma estampa Uma estampa que Tira aquela cara Sabe aquelas camisetas que a gente usa Segunda pele? Então Eu não gosto de usar Aquelas camisetas Com cara de segunda pele Usar sem nada É meu Não gosto Acho que fica estranho Mas essa aqui Ela não tem aquilo azul Porque se ela fosse toda azul Eu ia ficar achando que ela tinha cara de segunda pele Mas Ela não tem Então acho que essa estampa aqui Ficou com um ar assim super Super Assim Divertido, né? Então E a malha macia E o preço foi Uma delícia Dez reais Não é? Maravilha Então Uma camisetinha Para chamar de mim Essa loja Estava em promoção E eram roupas Que não podiam trocar Então Ela acabou Me dando Só a roupa Não me deu notinha Eu esqueci de pedir Essa aqui Essa aqui É Tá vendo? Ela é tipo Cavada, né? Aquele modelo cavado Tipo camiseta E Ela Essa aqui é um azul Listradinho Adoro esse tipo Já tive uma blusa Parecida com essa E pra usar com jeans Fica muito legal Paguei 14 reais Nessa aqui Essa custou 14 E essa também Tá vendo? A mesma modelo cavada E O que eu mais gostei É que todas São bem compridinhas Então assim Ultrapassa o quadril Ou pelo menos Fica na altura Do quadril Tanto essa Quanto essa Quer dizer A outra azul também Mas ela fica Toda sentadinha Essa aqui é canelada Essa também é canelada E ela fica Fica bem compridinha Então eu fico Super à vontade Não fica de barriga de fora Nem nada E é uma cor rosa Um pink Super combinável Fica muito legal Então eu amei 14 reais também Bom, agora eu vou mostrar pra vocês Comprinhas que eu fiz de produtos Tá? A gente tem sempre que tá repondo Algumas coisas e tal E uma delas que eu precisei repor Foi o meu secante de esmalte E eu escolhi essa marca aqui Nunca usei Já vi inclusive Fixador De penteado Tá? Mas eu não conheço ele Como o secador de esmalte E eu achei fantástico Porque ele tem 400ml E custou 14,95 Tá? Eu comprei Nessa loja aqui Chamada Bel Deixa eu virar o contrário Aqui dá pra ver Eu comprei Eu comprei nessa loja aqui Chamada Bel Cosméticos E aí eu achei O preço muito bom Pra 400ml Essa marca É uma marca Que eu já fui Em feira De cosméticos E já Já No meu curso de maquiagem profissional E outros E outros encontros Que eu fui Eu sempre vi dessa marca Mas nunca como secante de esmalte Então vou Comprei Vou testar Claro e evidente Que eu vou contar pra vocês E um outro produto Que há muito tempo Que eu não uso Tem muito tempo Eu comprava as ampulas Dessa marca Essa marca É a Capicilin E olha Eu Achei Um Protetor térmico Na verdade Ele é um relaxante natural Sem química De transformação Efeito temporário Até a próxima lavagem Livim E defrisante Sem enxague Alisa E sela As escamas Reduz o volume E o frizz Proteção térmica Ideal para escovar Silicones especiais Mais elastina Mais óleo de argã Para cabelos rebeldes E volumosos Gente É isso aqui É o que há Se todas essas promessas De tudo isso Que tiver aqui Acontecer Um queridinho do momento Está nascendo Nesta hora Porque realmente É tudo E aqui temos 250 ml Por 15,80 Esse veio até Com etiquetinha 15,80 Tá Então Eu vou testar E vou contar Para vocês Que Se é bom Ou se não é Sabe quando é Se que cheiro Hum Maravilhoso Gente Que cheiro bom Uau Muito bom Bom Esses foram Os produtinhos Da Bel Cosmetics Adorei Comprar lá O preci Show Uma loja Bacana E aí Estou precisando De lenço Umedecido Meu lenço Já tinha acabado Então eu fui E comprei O famoso Bastante Eficiente Neutrogena Então esse lenço É muito bom Só que o Neutrogena O preço deve ter Aumentado bastante Eu comprei Esse por 18,75 Na drogaria Drogas mil Tá Drogas mil Então assim Comprei por 18,75 Eu já vi por 21,22 25 Já vi por 25,70 Última vez Leva ou não leva Leva ou não leva Leva ou não leva Não levo Não levei Boa Essas foram As minhas comprinhas Então gente Eu adoro Coisas com preço Um pouco mais em conta A gente tem que garimpar Tem que procurar Eu adorei As minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Eu agora Vou começar a fazer Alguns Alguns vídeos Assim Pra mostrar pra vocês Algumas dicas Alguns preços Algumas coisas Que eu vou encontrar Por aí E vou mostrar aqui Pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Do vídeo Não esqueça De clicar em gostei Aqui pra mim Aqui embaixo Se você ainda não Se inscreveu no canal Se inscreva Esse botão vermelho Que tem aqui embaixo Escrito inscrever-se Se você não tá Vendo nem o botão Nem o gostei É porque você tá vendo Direto pelo blog Aí realmente Você não vai ver isso Então pra que você Possa dar o gostei No vídeo E se inscrever no canal Você tem que clicar Aqui embaixo Vai tá escrito Assistir pelo YouTube Então no canto inferior esquerdo Tem essa informação Você clica ali E o vídeo vai te levar Lá pro YouTube Chegando no YouTube Chegando no YouTube Você vai conseguir ver O gostei E o botão de vermelho Escrito inscrever-se Aí você clica lá Se inscreve E a partir daí Toda vez que eu botar vídeo novo Você vai receber uma notificação Dizendo que tem vídeo pra assistir Um grande beijo pra vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau